E hoje, parlamentares da Comissão de Viação, Transportes e Obras da Assembleia Legislativa foram até o Aeroporto Internacional verificar como estão as etapas da obra de reforma do terminal em Boa Vista. A visita foi solicitada pela Comissão de Viação, Transportes e Obras e atendida pela empresa responsável pelo aeroporto de Roraima. A gente pode ver aqui uma grande obra que está sendo feita aqui no aeroporto. A gente teve aqui o conhecimento do percurso através do Veloso, que é o líder aqui da obra. Vai ser um grande investimento. De todos os aeroportos que o consórcio está fazendo, vai ter um investimento maior, vai quase que duplicar de tamanho. Então a gente fica muito feliz em saber que Boa Vista vai ter realmente um aeroporto à sua altura. A reforma aqui no Aeroporto Internacional de Boa Vista começou em maio deste ano e tem previsão para entrega em outubro de 2024. Segundo a empresa responsável, as obras incluem a ampliação dos portões de embarque e reforma total da pista. A partir de fevereiro já vai estar pronta uma área de restaurante, vai estar pronta alguns setores de embarque. Então vamos conseguir ver melhor a obra. Mas hoje conseguimos ir na pista, ver a construção da nova pista, conseguimos ver como vai ser mais ou menos a sala de embarque, desembarque, onde vai ser. E a obra está sendo feita uma obra de qualidade e principalmente uma obra que vai atender o maior número de pessoas. Ainda conforme Renato Silva, presidente da comissão, é necessário esclarecer que não há uma segunda pista de pouso e decolagem em Roraima, sendo a do Aeroporto Internacional de Boa Vista a única compartilhada entre voos comerciais, privados e militares. Mensalmente, cerca de 33 mil passageiros passam pelo Terminal Aéreo de Boa Vista. Rolou uma matéria, uma fake news, que existia outra pista da base aérea que poderíamos usar ela nesse momento de paralisação. Não existe outra pista que possa comportar esses voos. A única pista que tem é a do aeroporto. Segundo a empresa, as etapas da reforma cumprem o cronograma estabelecido no planejamento inicial, como as paralisações dos voos em janeiro e fevereiro. Mas as companhias aéreas já foram comunicadas e devem suspender as vendas de passagens. Teremos quatro janelas, quatro intervalos de quatro dias cada uma, onde teremos a interrupção dos voos comerciais. Esse planejamento foi feito com bastante antecedência com as companhias aéreas, com a própria comunidade, com o governo, com a prefeitura, avisando tempestivamente. O período do carnaval está preservado, não teremos impacto para o carnaval. E um detalhe importante, sempre, durante as 24 horas desses dois meses, a aviação geral, a aviação leve, principalmente o voo aeromédico, ele em nenhum momento vai ser impactado. No mês de setembro, a comissão promoveu uma audiência pública, que recebeu a empresa francesa Vinci, para discutir o investimento, processo e andamento da obra. Na data, a deputada Angela Agda Portela solicitou que a empresa acrescentasse uma sala sensorial ao projeto. Eu aproveitei a oportunidade para reforçar o pedido que nós fizemos na audiência pública lá na Assembleia, que é a instalação da sala sensorial para o acolhimento de autistas e seus familiares. Nós precisamos que essas novas instalações, elas venham respeitando as necessidades diferenciadas das pessoas. E nós temos, por parte do doutor Veloso, que é o gerente, e também da doutora Karen, que é a responsável pela empresa, uma sinalização de forma positiva atendendo ao supleito. A demanda, conforme o gerente do aeroporto, está em processo de análise e deve ser acrescentada ao projeto da obra. Não era contemplado no plano inicial, mas por ser um pedido pertinente, ele está em avaliação. A nossa presidente, a Karen Strogo, já firmou esse pedido, já remetemos para a área de engenharia e arquitetura, e isso vai ser avaliado. Se for possível fazer agora, na fase 1B, que a gente chama, que até outubro de 2024 a faremos, se não, ele com certeza estará no nosso planejamento estratégico para atender esse pedido que é muito relevante. O aeroporto internacional Atlas Brasil Catanheide e outros seis aeroportos da região norte foram arrematados no valor de R$ 420 milhões pela empresa francesa Vinci, que vai administrar o local durante os próximos 30 anos. Nosso estado não tem como fazer voo internacional, então a população tem que ir para Manaus, caso ela queira ter esses voos disponíveis. Então a promessa também é que já na inauguração já tenha essa autorização para nós termos esses voos também e não precisar se deslocar para outros estados para poder viajar. A Comissão de Viação, Transportes e Obras ainda é composta pelas deputadas Catarina Guerra e Joilma Theodora.